Que beleza, que beleza, que beleza, Grande Rio! Ei, bela, que chora, que tá em dia de erê Seu balancê, que tá em dia de erê Ei, bela, que chora, que tá em dia de erê Seu balancê, que tá em dia de erê Loseca, tu tá morando onde é Saí com meu bolo a te procurar Porque tem a serra lá encruzilhada Pra moça da saia rodada E pro nome da capa Cadê você? Cadê você? É a morada do seu padroeiro Pra agradecer Ao mensageiro de São Jorge o guerreiro Tem patoar pra proteger Quem tem mandiga no grande engenho Quem tem um santo poderoso que é o mundo Eu tenho as plantas do Milajá Gelada no botiquinha Se vou guardiar Até no curuzim Se tem pato que beijia G1 Sabe, Cosme, Damião, Dô É que bela que tem daqui Tandinha de erê Seu balancê Tandinha de erê É que bela que tem daqui Tandinha de erê Seu balancê Tandinha de erê Passei procurando na feira Lá em teu castigo e na tua marineira E na gafieira E na gafieira Boêmios falando Pelos sete lados Eu vou te cercando GC, GC, GC GC, GC Botei teu nome numa faixa amarela Em referência à velha guarda da portela De mil maneiras ser humanos em igual Seca Levante o papo para o papo brasileiro Te encontrei nesse terreiro Xerém Xerém é o teu que me dá Veja a vida me levar Onde o samba tem valor Meu grande ar Incandeou Só grande rio carregado de axé Minha gira girou Veja a vida me levar Onde o samba tem valor E o grande ar Incandeou Só grande rio Só grande rio carregado de axé Minha gira girou Onde o samba tem valor Moseca Moseca tu ta morando onde é Sai com meu povo a ti procurar Que incrível Com a filhinha se amara Incruziada Vamos usando a saia rodada E pro nome da capa Cadê você Meu presidente De a honrada do seu pato ser Pra agradecer Eu tenho Suárez E é mil de Oliveira Pra proteger E tem bandiga no céu Porque tem um santo poderoso Que é o boom Eu tenho Nas pantas do Mirajá Relata no futebol Até o mundo no fim Se tem com a camp E deixe a G1 Salve Cosme, Damião, Tom É que bela que tem 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 Passei procurando na feira Lá em teu castigo E na camarineira E na gafieira Boêmios falando Pelos sete lados Eu vou te secar GC, GC GC, GC Botei teu nome Numa tocha amarela Em reverência Velha gordo da portela De mil maneiras Ser humano tem igual Seca, seca Seca Levante o copo Para o povo brasileiro Que gostoso Te encontrei nesse terreiro Cheirei ao seu Guição Deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Meu grande ar, me canteou Sou grande rio, carregado de axé Minha gira girou, deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Meu grande ar, me canteou Sou grande rio, carregado de axé Minha gira girou, deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Meu grande ar, me canteou Sou grande rio, carregado de axé Minha gira girou, deixa a vida me levar É isso que beleza Ô Zeca, tu tá morando onde é? Pede o malandro A revolução começa agora A revolução começa agora Bota um pouco de história Minha escola não forno Marcos dos heróis e heroínas Das batalhas heroínas Do que esquece do invasor Naquele corte júri, o sol do que o mar E os filhos desse chão, aquele ar O sangue do olho Este te serviu Avermelhado as terras do Brasil Ei, me cobrado igualdade Quero liberdade Refeição É o que eu quero a vida É a vida do irmão Pachada em atos de rebelião Ei, me cobrado igualdade Quero liberdade Refeição É o que eu quero a vida É a vida do irmão Pachada em atos de rebelião Desfila o chumbo, nao, tracinha A demagogia em setembro abaixar A vermelhado, marida vazia Pra que essa gracia tem tempo atancar O homem é um vento do escaso Que desfileço, ter sustento de cavalo A vida é um grande um direito Por aqui o preconceito tem conceito estrutural Pela banda soberana Desde o povo do poder Salva-lhe esses lábios Os braços que eu quero ter Deixa Deixa de louvor escantar Pela nossa independência Pou cultura popular Deixa Deixa de louvor escantar Pela nossa independência Pou cultura popular Pela nossa independência Lá A revolução começa agora Mota um pouco de história E a escola dá um ponto Beleza, beleza, beleza Mas os heróis se reuniram Na sorte das heroínas Dos espíritos e com o invasor Aquele doce junho E os filhos desse chão Aquele dá o sangue do rumo Esse que serviu Avermelhava as terras do Brasil Ei, me cobrado em vontade Quero liberdade de expressão É a própria vida, é a vida do igual Mas já virado de regraão Ei, me cobrado em vontade Quero liberdade de expressão É a própria vida, é a vida do irmão Mas já virado de regraão Desde no churro da democracia A demagogia em setembro a baixar Avermelhava-nos, a vida vazia Prodessa gracia, quem tem pra tocar Ordem é o vento do cristal Que diz que isso é o vento do cristal A vida é o vento do direito Por aqui o preconceito tem conceito estrutural Pela amada soberana Desde o povo do poder São Maria e São João Mas já virado de regraão Mas já virado de regraão Que diz que isso é o vento do cristal Que diz que isso é o vento do cristal Que diz que isso é o vento do cristal Que diz que isso é o vento do cristal Que diz que isso é o vento do cristal Que diz que isso é o vento do cristal São Fazeros São Rosa, a flor que caminhou sobre os espinhos E que no chão desse imenso Brasil, escreveu sua história E de embaixar aqui, na vira do Eis a flor do seu altar, o meu bem cada gesto O amor em cada olhar, dos filhos meus O cantado é virador, o meu samba é manifesto Sou Rosa, a imagem de Deus Eis a flor do seu altar, sua fé em cada gesto O amor em cada olhar, dos filhos meus O cantado é virador, o meu samba é manifesto A imagem de Deus sou eu Rosa, a flor que caminhou sobre os espinhos Rosa, a flor que caminhou sobre os espinhos Rosa, a flor que caminhou sobre os espinhos Rainha do espelho mar, na pele do tambor Pranto das dores que resistiu Deságua no imenso Brasil Sua luz incorporou Distante me encontro das origens Caminho onde o corpo foi prisão Ouro que deixou as cicatrizes Esperança foi verdigem E há uma libertação É vento na saia da preta cor Na ginga do acotundar É ventania Sete vozes guiaram minhas visões Mistério, alucinações Feitiçaria É vento na saia da preta cor Na ginga do acotundar É ventania Sete vozes guiaram minhas visões Mistério, alucinações Feitiçaria Me entrego a escrever a predição Lágrima das contas do rosário Dá de volta o amor do coração Palavras de um preto relicário A voz que cobre o cruzeiro É luz sobre nós No fim do calvário A pega esperança A luz do encantado Reflete o aço Sentir A alma daqueles Os mais oprimidos Venci a herencia Na fé dos divinos A mais bela rosa Aos pés do senhor Tandombes e batuques Em cortejo Eu sou a santa Que o povo aclamou Veja a flor do seu altar Sua fé em cada gesto O amor em cada olhar Dos filhos que estão No cantar da viradouro O meu som é manifesto Imagem de Deus Exapou do seu altar Sua fé em cada gesto O amor em cada olhar Dos filhos meus No cantar da viradouro O meu som é manifesto Imagem de Deus Sou eu Rosa Maria Menina, fogo Rainha, espelha Na pele do clamor Eu sou das dores que resisti Sabe o imenso Brasil Vamos se formou Distância e encontro das indigências Caminho onde o fogo foi prisão Ouro que deixou as cicatrizes Esperança foi vertigem E a alma de a educação É vento na saia da pentadora Na xinga da porta É ventaria Sete vozes guiaram minhas visões Mistério, alucinações Mistério, alucinações Feitiçaria É vento na saia da pentadora Na xinga da corteza É ventaria Sete vozes guiaram minhas visões Mistério, alucinações Feitiçaria Me entrego Me entrego Me entrego Me entrego a escrever a predição Lágrima das pontas do Rosário Dar de volta o amor do coração Palavras de um tempo que ele cai É a voz que cobre o cruzeiro É luz sobre nós O frito traumário Da velha esperança A luz do encantado Reflete o braço Sentir Sentir A alma daqueles Os mais oprimidos Aqui é virador Tem que heresia Na pele Tem que respirar A mais bela roda Aos pés do senho É a boa comunidade É o nome de barulho Sem contexto É o coração Eu danci e o povo aclamou Exapou o seu altar Sua fé é cada gesto O amor é cada olhar Os filhos meus No cantado é virador O meu som é manifesto Sou Rosa Maria Imagem de Deus Exapou o seu altar Sua fé é cada gesto O amor é cada olhar Os filhos meus No cantado é virador O meu som é manifesto Imagem de Deus Sou eu Rosa Maria Menina Foi 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 Prepare o seu coração Valeu, Eduson Aí sim, bichos de Menezes Aí sim, meus pretinhos Solta o bicho A louca comunidade Canta 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 Vila No swing, no swing, no swing Vamos lá Toda luz do meu Evoé, Evoé, Evoé O remono voltou, minha fila Isabel Nessa festa eu levo fé, sou o eterno de noel No tambor da swingueira, toda luz do meu axé Evoé, Evoé Viver sem ti prazer Eu quero é mais me viajar de tanto amor Ver o sagrado e o profano em sinfonia Caí dentro da folia, pois eu faço quem ensinou O mundo canta forte e canta alto Pelas ruas do corteiro, no bando de na dança Pedir, agradecer e celebrar Não vou superar, renovando a esperança Eu sou da Vila, batizado no meu terreiro Fé no protetor, salvo para o reino A voz do morro traz o salva na raiz O ano inteiro sou fecheiro e sou feliz Eu sou da Vila, batizado no meu terreiro Fé no protetor, salvo para o reino A voz do morro traz o salva na raiz O ano inteiro O ano inteiro sou fecheiro e sou feliz Seguindo em frente e encarando o dia a dia É garantido e caprichoso e emocionado A explosão de bolho, show de alegria É guarde cheiro, oferendo a sua mar Triunfe! Triunfe! Anariei no Havaia, brinquei E foi tão lindo em ver a taça, beijei Renasce na saudade a nossa emoção Correspeitando a diversidade O que? É da Vila, é da religião O queimou, o fogo e o povo Minha Vila, Isabel Nessa festa eu levo o pé Sou retero de noel No tambor da suingueira Toda luz do meu axé É porré, é porré O queimou, o fogo e o povo Minha Vila, Isabel Nessa festa eu levo o pé Sou retero de noel No tambor da suingueira Toda luz do meu axé Eu vou é, eu vou é Viver, viver Viver e sentir prazer Eu quero é mais viver a graça e dar um coro Vê o sagrado e o fogo e o sinfonia Caí dentro da suia Foi tão fácil o que ensinou O mundo tenta forte e cantando Pelas ruas do porteiro A luz azul que manda lançar Pedi a prazer e se enxergar Eu sou da vila Eu sou da vila batizado no terreiro Fé no protetor Salve o patroeiro A voz do povo Cante o samba na raiz O ano inteiro Sou fecheiro e sou feliz Eu sou da vila batizado no terreiro Fé no protetor Salve o patroeiro A voz do povo Cante o samba na raiz O ano inteiro O ano inteiro Sou fecheiro e sou feliz Seguindo em frente E caramba no dia a dia É garantido e caprichoso e emocionado A explosão de bolo Show de alegria É guarde cheiro Oferendas ao mar Rilunfê 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 Anariei no arraia Brindei E foi tão lindo É ver a taça Pcg Renasce na saudade A nossa remoção Correio pegando a diversidade Veja 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 Vem porra Religião O queimou o povo e vou Minha vila Isabel Nessa festa eu levo fé Sou reteiro de noel No tambor da suiqueira Toda luz do meu axé E foi E foi O queimou o povo e vou Minha vila Isabel Nessa festa eu levo fé Sou reteiro de noel No tambor da suiqueira Toda luz do meu axé E foi E foi E foi E foi E foi E foi Mas se uma polícia O povo lhe faz imortal É meus parceiros Assim como a portela é imortal É verdade Assim como todos os banoartes também são mortais Todos aqueles que levam a portela no coração Se o povo lhe faz imortal O queimou o povo lhe faz imortal E o povo lhe faz imortal Obrigado Obrigado meu Deus Minha escola é a sua felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo portela Vem comigo portela Uma porta bandeira A nobreza de espirma 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 Ela é tanto mais E nem cabe explicação Basta ouvir os banoartes Pra chorar de emoção Casado em viola A velha linhagem Abenço ao Monaco Essa homenagem O céu de Madureira é mais bonito Te amo portela Além de pequeno Casado em viola A velha linhagem Abenço ao Monaco Da essa homenagem O céu de Madureira é mais bonito Te amo portela Além do equilíbrio Muito prazer Prazer Novamente encontrar você Logo ali Ali pelas plantas de Oswaldo Cruz Nosso mundo azul ganha vez E aquela missão nos conduz Eu, o filho e cantando No ninho do pano Pescoço ocupado Vencemos Desde o mar Dez 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 o mar A majestade Abre a roda Malandro do Samba Chegou Andei na Lapa Também já subiu Pelou Bacunaíma Falou Nas maravilhas Do mar A brisa Me levou Esse Brasil De glórias Que grandeira A naidade É um ponto de areia Eu vim me apresentar Deixa portela Passar Lendas e mistérios Lendas e mistérios De um amor Casa onde mora a poesia Clara com a luz De um esplendor Sem anos dessa Nossa profecia Vivam esse sonho Genuíno De fazer valer Nosso legado Vejo um futuro Mais vivo Nas mãos de quem sabe O valor do passado Ser portela É tanto mais Que me dá explicação Basta ouvir os balates Pra chorar De emoção A barco e viola A velha linhagem A benção monarco Pra essa homenagem O céu de madureira Mais bonito Tirando portela Além do infinito A barco e viola A velha linhagem A benção monarco Pra essa homenagem O céu de madureira Mais bonito Tirando portela Além do infinito Tirando portela Além do infinito Tirando portela Além do infinito Sem anos de portela Aí sim, meus pretinhos Valeu Valeu Salgueiro Minha paixão Minha raiz Minha raiz Academia do samba Que me faz feliz Ei, Ficinho Salgueiro Eu te sigo Porque eu te amo De todos os amores Que eu tenho É com muita honra E com muito orgulho Tá no sangue da gente O morro desce Na batida do tambor Desse delírio Que o artista se inspirou Vermelha paixão Salgueiro Esse que invade a alma Tá no sangue da gente O morro desce Que na batida do tambor Eu te sigo Desse delírio Que o artista se inspirou Te arrepiar Meu salgueiro Toda mulher É flecha da evolução Que Exu Abra nossos caminhos E passa do quilombo Verde e rosa O palácio De toda rainha preta Mangueira Onde o rio É mais baiano Epa Carregada No dente Sou eu A flecha Da evolução Sou eu Mangueira A flecha Da evolução Levo a cor Meu ilú é o tambor Que tremeu Salvador Bahia África Que recriei Resistir É lei Arte É rebeldia Morada Pelos Cucubins Do quilombas Embaixadas Com Cansais Chegueireis Mudei O meu país Pelos Somos Atabalhas Canta Meu país Traz o Padre Deixu Pra Mamãe Oxum Toca Ui Jeixá Rua Dos Apochés Vos Dos Cantombles Tirei De Orixá Traz O Padre Deixu Pra Mamãe Oxum Toca Ui Jeixá Rua Dos Apochés Vos Cantombles Tirei De Orixá Deusa Do Ilé Aê Do Gueto Meu cabelo Black Negão Coroa De Preto Não Foi em vão A luta De Cabentê Sonho Badauê Revolução Orixá Canta Canta Cid De Olomu Poder Baleiro Filho Gigante Paz Puxalá Quando Alegria Invade Pelou É Carnaval Na pele O swing Da Cor O Meu Timbal É Todo Poder Por Cada Mulher De Are É Salvador Do Rio Canjere Epá Re Mãinha Quando Verde Encontra Um Rosa Toda Preta É Rainha Epá Re Mãinha Quando Verde Encontra Um Rosa Toda Preta É Rainha O Samba Foi morar Onde o Rio é mais baiano O Samba Foi morar Onde o Rio é mais baiano Alô Diga Que foi do axé Meu rei Axé Mangueira E O É Margarete Menep O Samba Foi morar Rio é mais baiano A Lua Comunidade Vida Que É Da Mangueira Oi 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 É o amor, meu irmão, meu irmão, entendeu Salvador, Maria A ser casca e regriei, existirei a mim, a cheguei meu dia Coronada pelos cubos, bicho, do quilombas e baixadas Com cansaio e chequei, deixei o meu, meu país Pelo som dos atabaques, cansa meu, pai Traz o padre de choro, pra mamãe roxo, toca o igreja O azul só procede, pode buscar o prédio, direto e origem Traz o padre de choro, pra mamãe roxo, toca o igreja O azul só procede, pode buscar o prédio, direto e origem Traz o padre de choro, pra mamãe roxo, pra mamãe roxo, toca o igreja O azul só procede, pode buscar o igreja O azul só procede, pode buscar o igreja O azul só procede, pode buscar o igreja O casa da mulher da herê Derrubar no vinho da herê Reparei, reparei, mãehinha Quando teve ponta da volta, toda feita é Bahia Reparei, mãehinha Quando teve ponta da volta, toda feita é Bahia E o samba foi morar O samba foi morar Quando o rio é mais banhado Na ladeira do Ilevi Chiafé A chamangueira, o samba foi morar O samba foi morar, o samba foi morar O samba foi morar, o samba foi morar Na ladeira do Ilevi Chiafé A chamangueira, oi a oi a oi a oi a eu E o samba foi morar, oi a oi a minha nação Filha do amanhecer, carregada do dente Soleu a festa da evolução Soleu a festa da evolução Levo a dor, meu ilusão, oi oi a oi a oi Bahia, a frita que refiei Refinite a gente, a febre meu dia Coroa! Oracau pelos cupo-bista Do quilombo e transpostigada II, um danzaio em xerqueirei Que share o meu país Pelo som dos Atabaquna, da meu país Ah, rá, rá, rá,off their view Xamã nho, oi a 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 O ar, callou cartulete do bom O house buscador tem o Rodreö Jire de Orixá 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 Minha terra, chão de estrelas e João Traz o Antônio, minha amada, para de Cícero Romão Alumia o teu povo em procissão Alumia o teu povo em procissão Chega a folhinha, chega a cavalo marinho Lindo as flores do caminho, o Nordeste coloriu E de repente essa gente independente Faz da Greta ser patente, manda um pouco de Brasil Amassa, de chateiro, massa-fé Lá no meu alto do moro, um pedacinho de fé Amassa, força de bandacaru Lá no meu alto do moro, a visibilha caru-aru Em meu cardeá, sou a chama do braseiro Um nordestino, retirante da saudade Mais um filho, desse sono pioneiro Um artista escupindo a mocidade Em meu cardeá, sou a chama do braseiro No nordestino, retirante da saudade Mais um filho, desse sono pioneiro Um artista escupindo a mocidade Em meu cardeá, sou a chama do braseiro No nordestino, retirante da saudade Mais um filho, desse sono pioneiro Um artista escupindo a mocidade Essa parte que me emociona Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, Tijuca! Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas de Oxalá Sou tijucano, roubendo quebrantos Eu tento a Bahia de todos os santos Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas de Oxalá O tijucano, roubendo quebrantos Eu tento a Bahia de todos os santos Oh mãe! Oh mãe, deixe meu espelho d'água O mar interior do Pinambá Que limurei das ondas franças Onde aprendi a navegar No primeiro de novembro da Real Capitania No olhar dos invasores a cobiça malicia Descentei a dois de julho Solta o bloco, rebelado Cara, que banho de luta Vá o Brasil, barril do Brasil E o pai, aê, toca o cinto da igrejinha E aê, a da parte se acolhou Falou pra meu Santo Antônio Pra soltar meu pai, xantou Carro, meu pai, caô E o pai, aê, toca o cinto da igrejinha E aê, a da parte se acolhou Falou pra meu Santo Antônio Pra soltar meu pai, xantou Carro, meu pai, caô Queira de Bahia que deságua A minha fé Pode ser na missa ou no xirito Cantomblé Marilu só Marilu só Por ele não cansa a terra Quem contou já Boa, tá, bebeu Bota, bebeu Um catim de pimenta E a marujada Vem provado o batapá É no mercado, na lapinha ou na ribeira Se tem samba e capoeira Camafel também está Boa, tá, bebeu Manta sireira Moraeiro Mamai no ouro No encontro dessas águas Eu não sei o meu tesouro Papaió é carnaval, onde a fantasia é eterna Com a tijuca a paz vence a guerra E viver será só festejar E viver será só festejar Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas de Oxalá Um tijucão com medo quebrando Eu canto a Bahia de todos os santos Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas de Oxalá Um tijucão com medo quebrando Eu canto a Bahia de todos os santos Oh, mãe, deixe meu beijo dará Um mar inteiro e outro que não vá E viver será só das mansas Hoje aprendi a gravirar E viver será só de um tempo Que a vida é um banho de axé Como a gente passar E a paz e a paz e a paz e a paz E a gente terá um dor de surto E o amor de velar Terra que a gente muda O Brasil vai me mostrar E o banho de axé 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 Pra assaltar o pai de axé Caô, meu pai, caô E o banho de axé Pra você da igrejinha Ele era a paz da dor Pra levantar santandórios Pra assaltar o pai de axé Caô, meu pai, caô Tentando de barriguinha Quem conduz é o pai maior Bota dentro de um caíno Meu presidente Fernando Horta É no mercado nada, tem uma que verá Se tem sábio e carboeira, carmafeu também está Conduiar, vamos se rir Meu carnavalesco, mamãe bom Já que bate no céu Dessas águas, eu no fim do meu tesouro Bota dentro de um caíno É carnaval, onde a fantasia é eterna Com a peruca, a paz e a cagueira E viver a sua cerveja E viver a sua cerveja O banho já chega na purifica O banho já chega nas águas, o xalão Solti do céu O vento tem brancos, eu no paparia De todos os santos, o banho já chega na purifica O banho já chega nas águas, o xalão Solti do céu O vento tem brancos, eu no paparia De todos os santos, o banho já chega na purifica Só que esse churro E o banho já chega na purifica E o banho já chega nas águas, o banho já chega na purifica O banho já chega na purifica Imperatriz veio contar para vocês Uma história de assombrar, vira só no mar de mês Imperatriz veio contar para vocês Uma história de assombrar, vira só no mar de mês E se um cabra que nas bandas do Nordeste Filão deitado já chegava com o bando Vinha no rito de corispo e cansação Junto de cirilampão, vindo o lindo no comando Deus nos abusa, tudo o povo alqueirado A notícia morreceu, lixão, rachado E foi-se então, até os capitão No estouro do pipoco, rola o queimbo do caboclo A sete palmos nesse chão E foi-se então, até os capitão No estouro do pipoco, rola o queimbo do caboclo A sete palmos nesse chão Nos convive o seu repouso, onde não existe interesse O domínio sem estrada, pediu, abrindo a terra A desculpa, contra trás, expulso de Satanás O som do inferno, rola o queimbo do joio Já que se decorou o lugar do céu Toda a santaria de Deus foi metel Cada machucado, de qualquer bolão E quando não vai existir, tem que ter salvação Pelo escanto do sertão, pagueia, pagueia Tão qual barro, vento a mão, misturado na areia Pelo escanto do sertão, pagueia, pagueia Tão qual barro, vento a mão, misturado na areia Canta Imperatriz Obrigado meu Deus Minha escola, que é sua felicidade Vem comigo, vem comigo Vem comigo Imperatriz Chama Nunca foi sorte, sempre foi macumba A água, vovô, cega, ele cega, todo mundo original Vem chegando, a nação não pode nem Imperatriz Imperatriz veio contar pra vocês Uma história de assombrar Tiraçona, imagina Imperatriz veio contar pra vocês Uma história de assombrar Tiraçona, imagina Disse um cabra Disse um cabra que nas bandas do protesto Abra, macho Viu ao deitar, se achegava com o banco Vinha no rio, vinte corispo e cansanção Junto de cirilantão, vim pulindo o tomão As luz aguda As luz aguda, todo o povo aferreado A noite, sabor e céu E chão, bachado Rebuliço no olhar de um mago lento Era dia vinte e oito E lágrimava o sereno E foi-se então Foi-se então Adeus capitão Luz todo pipou Rolando o queimbo do caboclo A sete palmas desse chão A sete palmas desse chão Foi-se então Adeus capitão Luz todo pipou Rolando o queimbo do caboclo A sete palmas desse chão Dos corpos do submundo Onde não existe o inverno Quando luz estrela A briga eterna A tesoura nunca traz Destruz de satanás Se expulsou ele do inferno O jacuzzi O jacuzzi Porou o lugar do céu Outra santaria Lhe deu Foi-se então Dá pra machos como gatos Te tocaria no balão O rapaz de ciso Ele teve salvação É nos cantos do sertão Vaqueia Manda safonha Chora Manda caro Manda safonha E a dor Quando me encher E a morte Não se derrecer É que sobra Eis o destino Para o galete O apoiado Iberatriz Vem contar para vocês Uma história da sombra Tirar só no mais um mês Iberatriz Vem contar para vocês Uma história da sombra Tirar só no mais um mês Tem um cabra Que nas bandas do Nordeste E mal deitado Se achegava contando Minha mãozinha que foi este transação Junto de Silvio e Lantão Virgulhinho no portão Entre a cura todo o povo apegado A notícia corre o céu E chão rachado Virgulhinho no olhado e o mal no vento Era dia 28 e lá grilhava o sereno E foi sentado E foi sentado A teus gratidão No estouro do picô Ao do tempo do caboclo Mas é que falamos esse chão E foi sentado A teus gratidão No estouro do picô Ao do tempo do caboclo Mas é que falamos esse chão E subludo onde não existe fé Alô, gargulhinho no dia Estrada, pediu, abriga a terra A deslouca o batalho Vejo o mundo do satanás Que expulsou ele do inferno Oi, oi, oi O jargon subplorou O lugar do céu É que Jesus foi perder A cabra mágica no gado Se tocar no balão Enrouca na paz do ciclo Ele fez a albação Melos cantos no secão Baqueia, baqueia Tão pau barro vem com a mão misturado na areia Eu nos canto e você canta, bagueia, bagueia Tão pau barro vem com a mão misturado na areia Manda a cora, chora, manda a carua fora Bate-se a blumba tocando no meu coração Meu Deus, que nem se ganha, se eu me enxergar Desde o destino do valente campeão Manda a cora, chora, manda a carua fora Bate-se a blumba tocando no meu coração Meu Deus, que nem se ganha, se eu me enxergar Desde o destino do valente campeão E pela tristeza e o contra para os reis Uma história que me enxergar E pela tristeza e o contra para os reis Uma história que assombra vira as contas de mim O sonho virou realidade! Aí sim, meus pretinhos! Solta o bicho! A nova comunidade! Canta! 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 Tuiuti! No swing! No swing! No swing! Vamos lá! Cadê o morro? O morgueiro O mandiqueiro Tioia! Tuiuti! Não tem medo de carença Traz o boi da capeta Do estado do Pará O mar! O mar de tempestade e ventania Foi trazendo em pescarias que o barco naufragou Nóis, moscada, cravo e iguarias Do caminho para as dicas da história O mar de tempestade e tremei O mar de tempestade e ventania O marinheiro Que perdeu na madrugada Um rondangueiro Olha o barco e garapé A curuminha entoou uma doada, enquanto a viazia foi pro Lururé E nesse encontro entre o vinho o oceano, a grande ilha de Coutinho e o Carimbó Dizem que bichos ainda falam com manos, há muitos anos na ilha de Marató E aí, bota de coutinho, bota de bolhas Curió, quero ver você cantar como o cantão Curió Dizem que bichos ainda falam com manos, há muitos anos na ilha de Marató E a emoção, das antigas da fofó, do tempo das capitãs Ela, 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 canoeiro de pissol, morena Ela, 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 mas precisa de xodó Ela, 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 canoeiro de pissol, morena Ela, 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 mas precisa de xodó Onde o ar é o mar, o mar de guerreiro, o joia. Meu cuideiro não tem medo de carreira, mas não pode estar a breta do estado do Pará. Cadê o ar? Onde o ar é o mar, o mar de guerreiro, o joia. Meu cuideiro não tem medo de carreira, mas não pode estar a breta do estado do Pará. O mar! Uma interpreta alimentaria Outra vez pescaria Se o barco não causou O nosso cara Gravo e varia O caminho mais linda das histórias Que eu sou O marinheiro Que fechou na madrugada O bom banheiro Que foi o barco de caracé A economia encurrou Uma doada Enquanto as vias se aflou Por o pé E nesse encontro Fazer filha Que subiu o carimbó Dizem que vícios Ainda falam com anos Há muitos anos Pra ilha de Maradão Eu sou do queiro Quero ver você cantar Como o cantão Curió Do pêcamo Onde vai vir a ser Maravilha, rima, séquilo Turma, turma, tipe, penas Eu sou do queiro Eu sou do queiro Quero ver você cantar Alô, Máxima Alô, Superção Cadê o boi? Pai, cumpriu Cadê o boi? Cadê o boi? Cadê o boi? O mandigueiro Jôia Mas no pé de ti Meu bui não tem medo Traz um coisa da merda! Alô, comunidade! Isso aqui é o paraíso do Tuyuti! Tem que respeitar! Solta o bicho! Arrói, Império Serrano! Escola do meu coração e de vocês também! Eu vou incorporar! Segura o marimba! Caramba! Firmar na palma da mão Tem a Lujá e a Gogô Império Serrano falando de Jorge Mochê de Xangô Arrói, Epa, Babá Adirroca meu tambor O verso de alí do poema Enfim do Morada do Amor Firmar na palma da mão Tem a Lujá e a Gogô Império Serrano falando de Jorge Mochê de Xangô Arrói, Epa, Babá Adirroca meu tambor O verso de alí do poema Enfim do Morada do Amor Acorde partideiro sem igual Nascia então O sambar do seu jeito Reduzveito, canteia e mortel O compositor Sambista perfeito Levada de tambãs de repique Poesia de um cacique Malandragem de oriceu Inspiração de ventre ancestral O doendo a patente O doendo a patente vem do fundo do quintal O show do artista vai continuar Morando nos sambas E você fez pra mim Imperiano sim No verso que aflora Giram os sonhos da porta-bandeira O amor de Ophel Melodia namora Se aguinha teu canto pra vida inteira Tagô, Tagô É a lua de Aruanda A espada é de guerra E o cumpre se demanda Tagô, Tagô É a lua de Aruanda A espada é de guerra E o cumpre se demanda Cercado de axé Semeia o bem O povo a cantar Lalaia, lalaia, lalaia Receba a gratidão Rezinho desse chão Aqui é seu lugar Lalaia, lalaia, lalaia Uma porção de fé O filho do bem de esperança Nos conduz Lame da cor é a imperial Abiaxé Ali no cruz Firma na palma da mão Tem a luz Jaiagogô Império Serrano Falando de Jorge Mochê de Xangô Laloia, iê, papapá Adirroca meu tambor O bestialido Poema e Fino Morada do amor Firma na palma da mão Tem a luz Jaiagogô Império Serrano Falando de Jorge Mochê de Xangô Laloia, iê, papapá Adirroca meu tambor O bestialido Poema e Fino Morada do amor Acorde, partideiro Se é igual Mas se é então O samba do seu jeito Reluz, beito, canteia e motel O compositor Sambista perfeito Levada de tantambas de repique Poesia de um cacique Malandragem de Ulisseu Inspiração de ventre ancestral O dueto a patente Vem do fundo no quintal Na boemia, no subúrbio, na viela O seu nome é favela Madureia Tagô, tagô Salamão, vacaô O bravo que traz justiça Faz da vida repopor Tagô, tagô Salamão, vacaô O bravo que traz justiça Faz da vida repopor Deixa, por fim da tristeza Enade chega O show do artista vai continuar Morando nos sambas E você fez pra mim Imperiano sim No verso que aflora Giram os sonhos da porta-bandeira O amor de ouveu Melodia namora Se aguenta o canto Pra vida inteira Tagô, tagô É a lua de Aruanda A espada é de guerra E o cumpre se demanda Tagô, tagô É a lua de Aruanda A espada é de guerra E o cumpre se demanda Cercado de axé Semeia o bem O povo a cantar Lalaia, lalaia, lalaia Receba gratidão Reizinho desse chão Aqui é seu lugar Lalaia, lalaia, lalaia Uma porção de fé O filho do bem de esperança Desenvolvendo os bandos Lame na cor é imperial A Biaxé A linda o cruz Firma na palma da mão Tem a Lujá e a Gogô Império serrano Falando de Jorge Mochê de Xangô Laroiê, papapá A de Ronca meu tambor O verso de Arlindo Poema e Fino Morada do amor Firma na palma da mão Tem a Lujá e a Gogô Império serrano Falando de Jorge Mochê de Xangô Laroiê, papapá A de Ronca meu tambor O verso de Arlindo Poema e Fino Morada do amor